Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 21 a 28, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, aprovada pela resolução normativa 468 de 2011. Informo também que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, o voto, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 2 de maio. Precisamente gostaria de saber se algum dos diretores gostaria de pedir destaque para algum dos itens colocados aí no nosso bloco, também qualquer dos presentes pode também solicitar a colocação de nenhum item. Então, submeta a votação, os itens 21 a 28, cada um aí é descrito aí, colocado nessa página, da página da ANEL na internet, a proposta de voto de cada um dos diretores e relatores. Voto com o relator. Eu voto pela aprovação da lista. São todos os seus? São você, relator. É verdade, mas tem que votar, a gente não ratifica. Tem que reafirmar. Também acompanho o relator em todos os processos. Também acompanho o relator em todos os processos. Eu também acompanho o relator em todos os processos. Ficam, então, aprovados os itens 21 e 28 da nossa pauta, conforme proposta de voto disponibilizada na nossa página da internet. Com esse, então, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E aí